Bom dia, vamos dar início a correção da aula de português da página 54 até a página 66. Aqui ó, começando aqui foi o capítulo 3, nós já lemos tudo isso aqui, a tia Márcia já explicou e nós vamos chegar agora na parte da correção, ok? Ó, aqui a cartinha que vocês devem ter lido, espero que tenham lido para fazer o dever, interpretação oral, como você faz para se comunicar, a gente já conversou sobre isso, interpretação escrita. Veja a seguir algumas informações sobre a carta pessoal, remetente, expliquei na outra aula, que é quem envia a carta, destinatário, quem recebe a carta, local e data, de onde e quando a carta foi escrita. Quais dos trechos abaixo correspondem as informações acima? Pinte os quadrinhos com as cores indicadas, olha, aqui já está pintado, já está a cor que vocês vão pintar. Amarelo, verde e azul. Ó, remetente, quem que remeteu, quem que escreveu? A Flavinha. Para quem ela escreveu a carta? Mãe de Flavinha. Amarelo, o endereço, não é? Passando para o número 2. Identifique a carta e escreva abaixo os trechos que foram usados por Flavinha para... Para. A. Fazer uma saudação à mãe e iniciar a carta. Ela escreveu o quê? B. Oi, mamãe. Ponto de exclamação. Como você está? Ponto de interrogação. Ponto de exclamação e ponto de interrogação. Ok? B. Despedir-se da mãe e finalizar a carta. Ela escreveu. Isso aqui chama-se aspas, esse sinalzinho, porque tem alguém falando. Um beijo da sua filha que ama você. Ponto final e aspas. Ok até aqui? Passando para 58. Número 3. Pinte a imagem que representa como Flavinha se sentiu logo depois que a mãe viajou. Ela se sentiu alegre ou triste? Está marcando um X aqui, porque vocês vão pintar a carinha de triste. Quatro. Que acontecimento Flavinha considera algo bom? Contórnio. Esse animalzinho dando de mamar, filho, eu acho que não é dele. Então, olha só. Essa aqui também está dando, mas os animais são dela. Esse não são. Então, o que ela fez? Está dando mamar a animais que não são delas. Então, ok. Circulou. Releia o trecho da carta abaixo. Depois que você viajou, fiquei um pouco triste, mas logo passou. A expressão destacada, que é depois, indica o quê? Tempo ou lugar. Quem marcou tempo, acertou. Escreva abaixo a forma como o remetente assina a carta. Olha como eu falei, ó. Na caligrafia. Corpinho do F, do L vai até em cima, e do H. Os outros dentro da linha rosinha. Sete. Assinale com o X o principal objetivo da carta de Flavinha. Informar a mãe que a gata teve filhotes, filhotinhos, ou expressar a saudade que sentia da mãe contar a ela sobre o dia a dia. Está aqui marcado. Expressar a saudade. Oito. Assinale com o X outras formas que Flavinha poderia ter escolhido para se comunicar com a mãe. Celular e e-mail, não é? Jornal e revista, não há comunicação de uma pessoa para a outra. Cinquenta e nove. Cidadania do dia a dia. Amizades e envelopes. Tia Márcia já leu da outra vez. Vamos passar para a correção. Sessenta. Letras F e V. Também já li. Expliquei o que é um cartão postal. Pinte o que costuma aparecer no cartão postal. Fotografia. E não desenho. Pintar fotografia. Em que situações as pessoas enviam o cartão postal? Claro, quando viajam, ó. Quando viajam, iniciando a resposta sempre com letra o quê? Eu falo todas as vezes? Maiúscula. C. Veja duas palavras empregadas no texto e anote nos quadrinhos a letra inicial de cada uma delas. Olha só. Fotografia. F. Viagem. V. F de fotografia. V de viagem. Próxima página, sessenta e um. Ligue as imagens que possuem nomes iniciados com o mesmo sol. Figo. Vou diminuir um pouco aqui para poder vocês olharem, tá? Ó. Figo com fivela. Ó. Vara com vaca. Fogão com foguete. Violão com violino. Ok? Todo mundo entendeu aqui? Corrigido? Três. Descubra novas palavras usando a letra F, trocando a letra F pela letra V em cada uma das palavras. Fila virou vila. Faca virou vaca. Farinha virou varinha. Foto virou voto. Fale virou vale. Faqueiro virou vaqueiro. Faqueiro virou vaqueiro. Sessenta e dois. Já li as adivinhas. Agora numere as imagens de acordo com as respostas das adivinhas e escreva o nome ao lado de cada uma delas. Olha. Ficou assim. Um para vela. Escreveu vela aqui. Três para vassoura. Escreveu vassoura aqui como se fosse um caderninho de caligrafia. Dois para foca. Foca escrito aqui. Quatro para formiga. Escreveu formigas aqui porque tem mais de uma formiga. Então formigais. Sessenta e três letras T e D. Aqui foi uma receita, né? O que esse texto ensina a fazer? Tinta de farinha. Está escrito aqui, ó. Iniciando com letra maiúscula. Tinta de farinha. B. Esse texto é dividido em duas partes. Quais são elas? Materiais. Vou aumentar a letra. Ó. Materiais e modo de fazer. Releio o quarto passo do modo de fazer. A tinta está pronta. Agora é só pintar com o dedo ou com o pincel. Agora contorne as palavras seguindo a legenda abaixo. De vermelho, palavras com T. Ó. Vermelho com T. Palavra que começa com D. Dedo. De amarelo. Está escrita aqui a palavrinha para vocês pintarem. Vermelho e amarelo. Ok? Sessenta e quatro. Observe as imagens e escreva o nome de cada elemento que aparece nelas. Eu já tinha dito. Balde, telefone, tatu, tomate, dado, cadeado e bota. Aí vocês vão pintar da mesma cor que aparecem essas sílabas. T, da, tá, dai e te. Ó. Tá aqui. Balde azul, telefone de verde e tatu de vermelho. Tomate de verde, porque começa com T. Amarelo, o dado. Azul, o cadeado. E vermelho, a bota. Ok? Todo mundo entendeu? Agora, passando para o número três. Descubra novas palavras jogando D pelo T. Em cada uma das palavras abaixo. Bode virou bote, dela, tela, dia, tia, quadro, quatro. Página 65. Complete o diagrama a seguir. Então, vamos lá. Dedo, tijolo, dominó. Tem um acento agudo aqui no O. Tesoura. Ó, um. Tesoura. Tucano. E tartaruga. Ok? Passando para 66. Escreva a primeira letra de cada desenho e descubra novas palavras. Ó. Aqui descobriu-se o quê? Peteca. Aqui. Cabide. Cocada. E aqui, lata. Aqui é pesquisa, tá? Então, vocês vão fazer... Aqui foi pessoal. Vocês pesquisaram. Palavras aqui com início com T. E aqui com D. Aqui com T no meio e D no meio. Finalizando aqui a correção dessas páginas. Da 54 a 66. Ok? Ok?